O pior que podia ainda ser a Fearless Draft, né, pô, era muito hype, mano, assistir. Nossa, olha os banhos já, baniram os zigs também. Esse suporte da Up é o melhor player deles, eu acho. Quero mandar bem, Niket. Eu acho o hype que me estressa ficar vendo todo santo jogo Tristana vs Kork, mano. Todo jogo tem isso, pô. Olha lá. Sempre tem, se passar um, passa outro, né. É, então, geralmente, quando passa os dois, sempre rola, é, outro jogo. Hum, estão falando que esse top laner da IG é mono Camille, é isso mesmo? Aham, é o esquema, o Eric Cat é fã dele. O Eric Cat é fã da IG, né, ele é, esse mano aí, ele tava no banco até duas séries atrás, né. Então, no finalzinho do campeonato ele voltou, e aí, aparentemente, começou como titular na segunda fase. Eu sou muito fã de, não, não, sou muito fã de Skirvich com Brawl e Sejuani, cara, os caras nem clicam. Se fosse uma xzinha no lugar desse rezera, a santa trindade ali, mas Skirvich no bot com esses dois, não tem como perder, não. No começo tem, né, porque é brand. Pô, gostei mais do draft da up, hein. Engage, player game forte, no mid, na lane de boa no top. Fora que o xzinha é meio troll, velho. Botando uma matchup de snowball na mão dele, velho. Se a Camille ficar forte, ele não vai ver o meu jogo, não. A Camille ganha as duas sides, é isso que é fã. O jogo aqui vai ser full side, mano, ó, porque a Camille explita o Quark depois, e a Tristan ganha do nar. Depois também na side. Ah, 6-bin vai estar os 10 top feitos no nar. Papo reto. Virimex eu caio com a Hakkis na minha soloquipe, a gente caiu umas 3x juntos já na minha, eu tava jogando na minha conta, tava subindo ela. Aí os 3x que a gente caiu, ela tava de expo. Ela é bem expo. Sério? Aham. Não, morreu a Tristan, não? E a gente tem 100% em hate, hein, eu acho. Tem, tem 100%. Aham. É o vence e vence. Pra quem tá perguntando aí no chat, galera, está 0x0 porque mudamos a fase, tá, e a IPL são 3 fases. A primeira a gente já passou, e o Wen morreu. Morreu, morreu. Aqui deu up, né? Mano, era a wave do céu loiro que o cara tava fazendo. Deram last pra essa bottrane tomar gap 2v2? Mano, exatamente, pô. O problema não é da last, né? Porque o last pick, ele é muito válido quando você tem muitos campeões no meta, exatamente. O problema do bot, porque... Pô, pera, vai ter... Não, para o momento. Vai ter pick-off, vai ter pick-off. Só isso. O problema do bot, porque tem 3 maneiras que estão muito fortes, e o resto é a Kaisa ali tentando sobreviver do jogo. Porque eu sou hater, mano, agora eu só jogo de barreira. Eu também, só jogo de barreira. Tá, 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 tá bom, né? Pera aí, ó, o 2v2? Meu Deus, não é possível. Tá ruim pra up, viu? Ou não? Pitou, legal. Ah, ele errou o W. Opa! 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 Isso aqui, viu? Mas vai morrer os dois que vai chegar o hacker. Cara, sem meu diago eu não consigo, né, velho, né? Nossa, mano, mas que coisa feia esse 2v2. Tirar o clean, isso tá bom. Ah, tirou o flash. Tirou o flash, tá bom. Flash é melhor. Ih, o Ezinha tá troll. Nossa, o Brand é muito... Meu Deus, o Brand trollou muito, velho. O Ezinha, eu dou muito. Matou, não? Nossa. Vamos jogar Ezinha. Nossa! Espera, pegou o Mega Insta, mas... Tá bom, tá bom. Essa cabeça em flash, tá bom? Ó, esquema. É, morreu, morreu. Nossa, só tomou. Uh, morreu não. Opa, opa! Não vou nada! Meu Deus, eu não tomei o K. Acho que ele engoliu muito skill no R dele, velho. Principal combo do Gork, não sei. Dragão Hextech. Ezinha. Nossa, ele vai tomar. Ah, não, velho. Talvez eu tá troll nessa aqui, velho. Talvez eu tá troll nessa porra, velho. Te avisou, mano. Eita. Olha, o Brand é muito roubado. Que isso, velho. Que isso? Olha esse Brand é número 9, cara. A Hacks, né? A Hacks é meio futebol, né? Opa, mais de muito. Vou só pegar o Drake e cair fora, guys. Nossa, é o Vampire. Ó, o Vampire comendo terra. Legal, Vampire. O jogo que sabe, o Pitch. Deu up aqui, não? O que é isso? Olha o Tchackers. Olha aqui, a Jimmy de Kaisa. A Jimmy de Kaisa. Ah, seu cu. É isso. Isso. Me mataram aqui, mano. Pode ser assim, tá beleza. Tá beleza. E você tem que ter em mente que o Assassino não gosta muito de Team Fight. O Assassino é mais pick-off. É um jogo, tipo, mais... Um pouco chato ali assistir, né? A R.I.C. sempre vai precisar um meta pra Team Fight. Eita. Nossa. Dogo? Dogo, meu filho. Meu Deus, o Nenny quer jogar. Coloca! Tchissana ficou louca! Matou ainda. Ah, ficou do... Ah, deu. O Ezinha? Cara, o Ezinha jogou. Eita. Ué, o que é isso, guys? Acabou o jogo do nada? Ué. Ó, a Kermain. Morreu. Matou o esquema, matou o esquema. Nossa, o dano do seu corpo, meu Deus. Caralho, o Kork jogou muito esse fight aqui, pô. Isso. O Kork e o Ezinha, pô. O Ezinha chegou potente também. Tando aqui na área ali. O Ezinha representou. Ele jogou bem. A Tchissana ficou maluca, mano. Ó, voltou. O Ezinha descobriu o brinche daí. Ah, olha o B1. Ah, ele morre mesmo assim, mas porra. Ai, velho. Tá faltando um talento de stunner. Não flacha. Nossa, ele queria flachar. Ele ia tentar, mano. Isso ia perder. Nossa, isso aqui é muito ruim, velho. Mapa. Gás. Gás. Ah, não. Do Neyda. Aí já termina isso, não? Antes do Sergente. Eu acho que termina também. Eu adoro esses Barons Sneak. Eu adoro também. Eu acho que é muito foda. É muito forte. Vamos pôr morrer depois. Ah, mas vai rolar uma. Deixa esse cara. Ó, Vampire vai ficar pro cara. O Vampire God? Não, não. É maluco, não. Não dá pra virar assim, não. Morrer todo mundo. Acho que ele virava e todo mundo saía, mano. E já tava de bom tamanho. Só pra segurar os caras. É, né? Ah, o sacrifício. É. Tem que deixar o Fereng. A Tristana que foi maluca de voltar ali. Nossa, fodeu. O Cargo vai morrer. Não, eles vão ver, né? Mas não teve ping. Ah, meu Dogo. Pegou o Dogo. Morreu, morreu. Nossa, tá bugado. Deu EG. Ah, é, mano. Carasso são muito bons, não tem como, não. Reisinho jogando? Brincadeira, só. Nossa senhora. Aqui foi. É. Mas eu falei. O esquema tá pra game, enfim. O esquema sabe de alguma coisinha ou outra. Cara, eles com essa botlane catinguenta aí que tava no início ainda conseguiram virar o jogo, cara. Ele baram dos caras, foi de gênio demais. Teve como, não. Pô, porque... Cara, não vai ser GG? Foda, né? Era GG isso aqui, não era não? Não, né? Acho que dá pra tentar, sim. Sei lá, não. Tá bom. Vai durar mais pra nós. Legal, mano. Vamos pro top mid ainda. Gostei muito desse pick de NAR não, mano. Sendo sincero. O cara foi inalto o jogo todo. Tomou cacete na lane. Foi em cima de Camille ali. Eita, olha o que caralho. Engage de nerd, hein. É, não tem follow up nenhum, pô. Caralho. Nossa, olha o engage de NAR. Que humilhação. 5x0 de novo na fight, véi. Que isso. Foda feia. Realmente. Joguinho bem salseiro, né? De bastantes a base. A gente tinha falado mais cedo. É, 30 kills. A gente tinha falado, realmente. O gol de Nudo é complicado, hein, véi. Nosso Togo não performou legal esse jogo, não. Ele tá muito forte, véi. Ele jogou bem na defesa, né? Sim. O gol de boa ali, conseguiu abusar bem. Eu não lembro o que aconteceu exatamente o... Quando a carça subiu pro mid, o gol de só voltou, né? É, o Brand começou a jogar muito bem nas plays. Eu acho que, inclusive, independente do jogo aqui, é o Brand, viu? Na minha opinião. 7x0x10, acho que foi. Ah, aquele pick no NARBUT pra pegar a soul point foi boa. O bar e o sneak foi bom. Foi muito bom também. Acho que, no geral, a EG é mais time que essa up aí, viu? Ah, mas ele jogou a bola também. Ah, nas fights ele tava conseguindo entrar direitinho. Lilia! Caramba! O que é que blind a Renekton em sua consciência? Guys, Renekton é um dos melhores blinds do top, se não o melhor, tá? Assim, o Neto não é tão legal, mas é um dos melhores. Ah, então, pro top sim, mas pra first pick, né? First pick foi over. Essa é a questão. Ai, Kaiça de novo? O cara, ele realmente confiou nessa Kaiça. Eu achei que ele pegaria uma Ashe aqui. É que Kaiça com 3z é de boa, não? Tipo, a lei é de boa. É de boa, de boa. É só, sei lá, pegar Hel e Kaiça em cima de Ezebrown, que aí não tem o que fazer, né? Sim. Tiraram a Camille do esquema. É, mandaram bem. Ah, sim, tem um Renekton no jogo, né? Acho que eles tiraram a Camille e o suporte, né? É, então... Para, mas... Ah, eu tava de Renekton já. Ele tava de Renekton já? Ah, não sei se o Renekton vai pro mid, mas esse método aqui, botar Renekton mid, fodeu, acabou. Eu gosto de Leona. Leona é Zé é forte, eu adoro. Leona é Zé, adoro. É o Lucian mid mesmo, então não vamos pegar a Lucian Leona, né? Renekton mid? Ou o que é nem mid? Mano, o que tá acontecendo, meu Deus? Gente, que loucura. Eles realmente sabiam de algas. Nasus! Pô, velho, os caras tão zaralhando, não? É, parece que a gente tá no Fearless Reft, né? Ah, então, o que que é isso, velho? Nados? É que nem mid? É que nem mid? É que nem mid. Safadeza, mano. Pô, que que é isso aqui, velho? Nados é sacanagem, velho. Chego a esperar, não. Peraí, mano, tiraram o Cork e o Lucian do jogo, aparece que nem mid, Lucian. Quebraram o draft. Ah, mano, que jump scare foi esse, pô. Olha isso. Tadinho do Bruxinho, cara. Tadinho, né? Tadinho da vida, na real, né? Ah, você que se lasca, tá na Arábia, lá, tendo tudo do bom e do melhor. Eu não tô de dele, não, pô. Nossa, sabe uma das maiores tristezas do Main EZ? É que depois que teve o rework no boneco, a Pulsify, ele ficou uma merda. Nossa, eu nunca gostei da Pulsify. Sério? Eu achava antes do rework, ela era, nossa, ela era muito foda antes do rework, muito foda. Tipo, eu lembro quando eu tinha, sei lá, uns 14 aninhos, aí eu achava maneira, porque era hypada, todo mundo queria ela, né? Aí depois eu fui perdendo a graça, assim. É que depois do rework, as outras skins ficaram muito mais bonitas do que ela. É que também parecem todas as skins que a Riot lança, elas são muito épicas, né? Aham. Eita. Nossa, é a época game? Isso é bem, isso é bem. Como assim, o EZinha? Espera, ele apareça na tela. Para o Dive. Ó, flash é bom, tá? Opa, bom flash. E o dogo? Legal. É, tem flash, tem flash. Achou, tá. Esse TP-Luke, ele foi uma merda, não? É, nem, não gostei. É, não gostei. Ih, morreu. Tá sem flash, tá sem flash. Eita. Ah, para que saúde, Keren? Que isso? Flashou eu. Ó, mas se o Riot devolve um pouco mais de dano, ele ia assustar bugado, ele também, não? Sim. É, sei lá. Acho que até justo. Ih, EZinha? Subiu? Subiu. Subiu. É. Nossa, dá a Liria, mano. Cara, tô tentando achar que acho que ele não tem um jogo de Nasus, velho. Nenhumzinho, assim. Em muito tempo, pelo que eu tô vendo. Ah, mas é porque teve... Tem algum meta que esse bicho aí se encaixa? Ele não existe, né? Pô, teve um meta que ele foi suporte com a Kalista, eu acho específico. Nossa, seria bom demais. Apa, significa always play na head? Ah, vai pra casa. Caralho. Mentira. Ah, vai pra casa? Não, vai pra casa. É sério isso, Nikolov? Você tá... Ele acabou de cantar. Ele vem fazendo uma fake news. Eu não me ouvido, eu não me ouvido. O Nikolov tá pegando essa mania feia de ficar mentindo com o Minerva, cara. É sério? Caralho, que pica. Não, então o Nick dele é fora. Não, eu acharia mais foda se fosse do Avatar, mano. Vai pra casa com esse Nick aí. É que nem o esquema aí, pô. É You Should Know Me, né? O Nick dele. A outra que vai pra casa também, pelo amor de Deus. É sério, pô. Você não sabia, não? Não. É You Should Know Me, o Nick dele, pô. E esse GLFS? Tem algo também, será? Não, eu não sei. Só sei que o esquema é true, eu não tô mentindo. Olha, vai ter fight, vai ter fight no jogo. Olha o Vampire zoando ali. Olha, chegou. Caralho, caralho. Não, pera. Toma, toma. Ai, a Kai'Sa pegou o ult. Tá, sendo jogado o jogo. Guys, guys, tá bom pra up. Eita. Ai, meu Deus, olha o Ezinho, ele tá muito bravo. Sobrou pra Kai'Sa. Meu amigo. F. Olha, Ian. Vai sair vivo? Vai que ele sai, eu acho. Não, não, vai sair vivo não. Cara, bom. É. Tô tomando um pouquinho na cara, então. Olha, o cara do chat falou. Do cabelo vermelho é Sophie M igual Style of Me. Ai, esse cara tá mentindo. Como é que é? Quem que é ele? Ele é feio? Não, Sophie M é o Nick do cara. E ai, a abreviação é pra Style of Me. O cara mentiu firme ali. Mas você disse, eu sou feio. 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 É um jungle, não é? É jungle. O que é que ele joga mais hoje em dia? E o Ezinho trolou aqui, não, chat? Trolou, trolou. Ó, a killzinha pra Kai'Sa. Duas kills. Isso é sério, ele falou. O chat tá com muitas informações, ele ajuda a gostar. Com quantos stacks será que os nazas vai começar a dar dano? Com muito dano? Uns 500 já? 400? Nossa, eu acho que nasas já sou away mantendo esse bichinho, hein? Mas acho que ele tá bem, né? Tipo, 20 min, 260... Ah, 100 kills, vai ser? Tá dead, não? Ué. Ué, a coisa foi agora? Toma, toma, toma. Hã? Ué. Ó, 2G, 2G, 2G. 2G, 2G, 2G. É, claro. É baro DG, não? Baro DG, baro DG. E, diz logo, quem é a convidada de hoje? A convidada de hoje é a Hakiz, guys. Ela é multicampeã da Igles. Multicampeã? Tá bem. Tá bem. Multicampeã me lembra, sei lá, tetra kill do Galvão. Tá, porra. Inclusive, Hakiz, você tá fria, gente? Mano, tô... Ainda tenho contrato com a Pain, mas tô procurando novas oportunidades, hein? Legal. E você, tipo, você tem interesse em, tipo... Você vai se manter no cenário da Ignis ou você vai... Eu sei que também tá aberto pro post pro Academy, por exemplo, se aparecer. Pro Academy também. Tenho interesse no Academy. Legal. Hakiz na Academy é Pog. Seria foda, hein? Quem quiser me contratar aí, rapaz. Mano, será que vai ser 2x0 mesmo, véi? De novo? Ontem as duas séries foram 2x0 também. Ontem a live, comecei a live 6 da manhã, acabou às 10. Foi muito rápido, véi. Nossa, rapidinho. E o pior, acabou 10 em ponto, véi. Eu odeio estar de barro do nada, véi. Nossa, tá esquisito aqui, hein, pra EG. Tem que virar, tem que virar. Olha esse TP flanco. Olha esse TP flanco. Eita, porra. Caralho, esse cara é muito quente, viu? Nossa, ele não deu muito certo pro cara aí. Esse maluco é... Meu Deus, a Kaisa. Ai, não matou. Eita, pera aí, o... Nossa, eu tô com gás. Meu Deus, cara. Esse TPzinho... É muito chitado. Esse cara jogou bem, ele é bom de Keren, tá? Keren sem flash aqui pra essa próxima fight, fica estranho. Ele vai ter que pegar um flanco absurdo. Eu acho que o jeito deles ganharem a fight aqui é... Esperando o flash dali voltar, porque tá pertinho ali, tá vendo? Uhum, é bom mesmo. Deve estar uns green secs. Do Brent também. Dober é maluco. Ele é. Essa ult é bem ruim. Nossa, eu tô só o... Agora perdeu a threat. Ô, louco. Caralho, o Vampire jogou bem aqui, tá? Opa, o Keren entrou. Nossa, o Vampire engajou muito bem aqui, véi. Que isso, ele combou direitinho. O do Vampire com o Keren ficou muito boa. Será que é bom começar esse... Ah, o Django tá morto, né? Por que é Z, véi? É pouco chato, não? É, Zilos. Ah, Givaro, Givaro, já. Ele tá indo, ele tá indo. Givaro? Ele nem tá seguindo, né? Ah, não, mas não tem como, eles só fazem. É. O cara vai morrer se pula aí, né? Meu Deus. Jurei. Nossa, o Django, ontem, você não acredita? Acabou desse cara da fight? Nossa, caralho, o Dogo tá jogando, o Dogo tá jogando, o Dogo tá jogando. Meu Deus. Tá, não vai ver ninguém. Enfim, ontem, o Yagal roubou o dragão ancião na bomba da Tristana. Tipo assim, olha como é que foi, ele tracou a bomba no Renekton, ele empurrou o Renekton na ult, e aí, tipo assim, com o Renekton voando, passou pelo Drake, ele roubou. Foi bizarro, foi cinema. Foi cinema. Cara, que foda. Na bomba ainda, muito cagão, velho. E ganhou. Ganhou. Não, ganhou não, tomou, perdeu o mesmo jeito. Ah, perdeu. Tomou 2x0 pra Weibo, a maior parça da LPS. Ah, e é foda, mano. E perdeu. Mano, mas qual que é desse QNM? A QNM joga contra a Lucian, velho? Tipo, a Lenny foi de boa, não, pra ele? Foi, 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 foi de boa. O que que a Kaisa tá buildando ali agora? O que o Nikkei tá fazendo no meio do... Comprou outro machado? Ela tá indo... Ah, é Terminus. É Terminus, ó. Ah, é. Nossa, eu esqueci completamente que ele ia fazer Terminus com esse item agora. Ih, subiu, subiu, subiu. Ih, tem dano pra matar? A Kaisa mata. Ah, uf. Ou não, né? Ele deu uma curada ali, não? Ah, matou o Brandman, meu Deus. O esquema jogou na moral, velho. Nossa, o dano da Kaisa. Piu, 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 piu. Fala da Kaisa de sedenta. Que isso? Que dano é esse? Pô, a Kaisa tem o que ainda, tá? Tá jogando bem, mano. Ah, que é só força-bote, não? Vai levar a torre, ficaria a Lilia. Pô, esse Nasus morre, tá? Eita, morreu. Morreu. Pô, essa up é farsa demais, não? Ah, né, mano? Sim, sim. G, G melhor. Só o melhor que os caras. Tô nem que falar. Mas esse Nasus foi de sacanagem, mano. Ele não faz nada no jogo, pô. O Ezinha tá droga aí. Cadê o Ezinha? Vamos ver, essa é parte do jogo agora. A Kaisa derretaram, não? Essa build. Aham. A Kaisa derretaram, não? Nossa, a Kaisa derretou a porra. A Kaisa derretaram. A Kaisa derretaram, mas não foi muito rápido. Quase, cara. Por favor, o TP do Nasus é muito bom. É, isso é muito bom. É, vai estar destacado ali no Super Minho, em dois. É só esperar o WinBot agora e... Ou, aquele flanco do Kenny tá insano, não? Se ele jogar na moral. Ah, tá absurdo, tá absurdo. Calma aí, começar a fight ali é ruim. Eu não tô. Nossa, eles estão indo... Meu Deus, o Kenny vai dar de cara com os caras. Ai! Ah, tá bom. O que isso? Metrópole do HP? Que dano, né? Tá certo isso? É, e aqui é o Baron deles. Essa aí você jogou muito bem, tá? Começou o Baron, passou o TP do Nasus, aí os caras teve que rebote pra defender, fizeram o Baron de graça. Cara, que adultinho que foi isso, mano. Que absurdo. Tadinho do Iekai, mano. Refém. É, refém, né? Coitadinho. Nossa, o vizinho tá de sacanagem, velho. O Jogia do Renek, mas... Ó, ninguém de nem... Nossa, o Vampire jogou bem. Cabou, mano. Cabou. Que isso, é super IG, velho. 2x0, mano. É. Não. BTP do Renek. É GG mesmo, tá chegando no wave pelo bot também. Opa. Porra, é o Danos de escurso. É GG mesmo? Acho que é, né? A KS tem sedente, eu não vou recuperar o HP. É, 3x2. Tá fogo a pé, né? Nossa, que humilhação, velho. Gente, é 2x0. 2x0, velho. Que isso, mano. Nossa, fora o... Fora o baile. 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 Pior que eu tava vendo bastante gente jogando de Ziggs bot, assim. Sim. Mas não sei se tá tão fora da curva. O galo é bom de Ziggs. Mordekaiser, eu gosto, mano. Nossa, pegar a compra da Nipia que tá muito mais agradável, velho. Tá. Muito. Eu gostei dessa Nidalee, mas tem que fazer funcionar agora, vamos ver. O bom é que o Mordekaiser ganha tanto do caçante como do Yoni na side, se ele ficar suave no jogo. Um vilão é muito roubar esse boneco, velho. Verdade. Será que foi feito? É Z e Nidalee não assusta? Ah, acho que não, mano. O que me assusta nessa compra é esse Cork aí. Cork vai ter muito, muito range pra bater nos caras, velho. A única ameaça de engage nele é um Nautilus lutando. A única coisa que eu não gostei da compra da Nipia foi o caçante, mano. Eu não gostei da Nidalee, velho. Sei lá. Ele precisava de uma pena de jungle, mas pegava uma Lilia aqui. Não Lilia. Até mais o Kratos. Qual comp ficou melhor? Cara, eu acho que a comp da Nipia tá mais agradável. A lane do top é muito de boa pro Mordekaiser. O Mordekaiser ganha na side tanto do Yoni como do caçante, se ele ficar de boa no jogo. Tá ligado? Isso é muito bom. E o bot, a Ashe e o Hakann amassam, né, menina? Se vocês se manjam mais de bot neném? No começo, como é que funciona essa lane aí? É, acho que o level 1 é mais pro... Ih, o Shange... Será que ele perde o flash já? Vai ser ruim se ele perde o flash. Ó! Nossa, você fechou na lança. Nossa, essa lança aí. Essa lane do bot aí, o começo é mais da Ashe Hakann, não? Sim, acho que o level 1 é mais forte pra Ashe Hakann. Depois do 3 fica mais jogado. O que tá acontecendo esse level aqui? Nossa, mas é, aqui o level 1 agora... Nossa, o Hakann começou de E, viu? Uma merda isso. Sim, o DG começou muito cagado ali, mano. O que é o Hakann tomar Rook? Ah, é, o Hakann cai de boca no Nautilus. Nossa! Dora! Sem mano esse Nautilus aí. O Galo tá de Conker, agora que eu vi. Toma. Achei que tava de PTA. Eita, o Rook, filho. Os caras tão chamando o Shove de Shovitar agora. Ih, Shange. Nossa, Shovitar. Sem flash, ele tá morto. Morre não, morre não, morre não. Morre? Uh, legal. Caralho! E morreu. Achei ainda. Mas matou, mano. A Seijon mata, não? Não mata, não. Ih, chegou o Hakann? Vai tirar o flash do Zika. Ah, não vai dar. O Perk Mordekar já dá muito dano quando acerta das skills. Esse Kidder aí dá um dano da p... Sim. Da p... Da p... Esse escudo dele também é chitado. Demais. Essa manhã tem jogão no Academy, tá? Tem? Quais, tem. Tem. Eu acho que você arralou alguma coisa, o Andali, e foi Jeff. Minha ideia de jogar contra quem amanhã? Contra o melhor time da Academy. E NTZ. É minha penzuda, mano. Amanhã, se não fechar, se não ganhar, fecha o time. É impossível pra perder, parece que você só acabou mesmo. Deixa acabar a fight aqui, eu já falo o que vai jogar. Eles estão lutando com menos um. Nossa, o cara tá na base. Vai dar muito nip isso aqui. O Xande vai voltar. Uto Norte. Nossa. Morreu a Norte. Não, não tem que fazer. Não, é isso, é isso. Mano, você vai ir pra um V1 com o Mordekaiser. Ah, o Xande roubou, velho. Era a sexta larva. Eita, Rookie? Eita, poderia ser melhor essa ultzinha. Não, caçante, 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 não. Alô? Galera, galera, o caçante. Ai, Galera, jogou muito. Nossa, quezinho. Meu Deus, eles ganharam 4x5. Que horror. Caraca, meu Deus. É. Ixi, o Aki morre? Não, morre não. Caralho, o Galera tá pra game. Ah, então, os jogos de amanhã do Academy, teremos só jogões. Segundo jogo do dia, logo depois de INTZ contra a IDL, vai ter FURIA contra a Red Canids. Jogão, jogão. E a FURIA vem como favorita, né? Essa FURIA tá muito braba. Em seguida teremos Liberte contra a Loud. Jogão também, Mikão contra a Loud. Mikão vai jogar amanhã, né? E Drake Hero, né? E Drake Hero, verdade. É, depois teremos Ryzen contra Fluxo. Joguinho, porque esse Fluxo aí tá acabado. Eu acho, inclusive, eu acho que esse Fluxo vai surpreender, tá? Que tá com o Sankazi agora, vai virar um time a 1. Ah, com o Sankazi agora, nem sabia. Não, eu acho que tem Chess de Milão. Papo reto. Ah, pra casa. Depois vai ter Ryzen contra Kabum. Jogão também, jogão. Ô, o Kaçante morre aqui? Daivar Kaçante. Temos também o jogo mais importante do dia. Mas vamos ver depois o dive, né? Os caras daivou um Kaçante mesmo. Foda-se, é isso? Vocês têm esse cacife todo, não? Uh, pegou. Ô, Toninari. Meu Deus! Ele mata? Tem um mundo. Ah, Jô. Ah, chegou bem. Um flash. Tem um Kzinho ainda? Ah, você sabe o que ele pegou? Nossa, muito close. Ó, atenção. O jogo mais importante de amanhã vai ser o penúltimo jogo do dia. Flamengo contra Pain. Caralho! Você jogão demais, não? Jogão. Nossa, o Scout pegou o first break. Aqui foi, não? Vai ter Espada do Rei na base, com certeza. Esse Ione tá muito forte, né? Aí ele já tá em quinto lugar. Ô, Nicoloff, se eu não tivesse positivo, era a rua. É por pouco, tá? 6x4? Aí, daí ele joga amanhã. Opa, pera, olha. Fight. Ele tem pé atrás ali, foi bom, não? Nossa, eu zoro. Ele vai botar quem? Se ele botar mais vezes, ele morreu. Morreu, morreu. Morreu, tá morto. Ai, nossa, o Jôsica foi ruim. Nossa, acabou o jogo. Nossa, pera, ó. Aqui deu o Nip, não? Calma, calma. Tá jogado, tá jogado. Tá jogado? Meu Deus, Fotic. Usa o Flash, que forte! O Jimmy morreu de novo sem flashar! Meu Deus! Caralho, Fotic, você é muito troll, cara. Não, calma aí. Ah, esse caçante aí vai... Mano, o Fotic é muito troll, cara. Segundo isso que ele morre sem usar flash. Meu Deus, o Xanji deu um DP mais bom pra isso. É, mano. Copa do final do LoL é uma da tarde hoje, João. Meu guerreiro. Tá aqui. Vai morrer? Meu Deus, ele morreu. Ih, ele morre, ele morre. Mano, o A aqui. Você já veio em dura? Morreu. É dura, mas não é do grande. Você tinha que ter falado que não queria mais. Ou queria assim, mano. Que isso é. Não vai fazer com o doce nessas horas, não. Muda muito, Jimmy? Eu nunca tô ligado. Ah, é legal. Eu tô verificado. Legal. Ah, tá. O Zika saiu. Não acertou. É. Deu e deu. Pô, deu e deu e deu, mano. Que isso, velho. Olha esse caçante jogando, mano. Toma Fotic. Toma Fotic. Fotic que falechou e morreu agora. É, bicho ruim. O Flávio quando não deve. Ele vai matar, não? Nossa, meu Deus. Nossa, não matou, cara. Meu Deus. O Zika é muito foda. Nossa, que isso, cara. O Zika... Eu nem queria ter o Zika, cara. Agora que eu vi. Ele rouba? Meu Deus. Meu Deus. Não, os caras largaram, caralho. O cara é bom. O cara é de vida. É, aqui foi. Primeiro jogo já foi. Esse aqui do RNG. Nossa, a Nip não tá legal. Ih, uma Oscar. O do Zika se soltou o áudio de poqueto? Ah, tá. É, entrou, o soto áudio foi embora. Lá de aqui, estou. Tá gabundo. Barão mágico para balão vermelho. Responda. Ih, uma Oscar. Nossa, ele matou o Merlecais ainda. GG, GG, GG. Ah, já foi. Ele já é muito bom. É, aqui já foi. Ah, pegaram forte. Seu bagrinho. Ele morreu mesmo. Muita umas 12 horas. Sabe imitar algum campeão do LoL ou esses? Não. Você sabe? Sabe imitar o Kenny, né? Você imita o Mercedo. Como é? Sabe imitar? Não, só o Kenny mesmo. Só o Kenny. Não tem essa imitação muito boa, não. Eu sabia imitar o Chaco, mas acho que eu não sei. Eu não lembro mais o que ele fala. Caralho, que é massa dele em dia. Os olhos nunca mentem. Hayá. Alvos grandes são os melhores. São mais fáceis para acertar. Me dá uma licença. Eu vou cagar. Hayá. Ah, isso é bom. Me dá uma licença. Eu vou cagar. Hayá. Bons tempos, bons tempos de LCS. Essa do Kenny é muito boa. Bons tempos de LCS, viu? Tiraram Ash e Ione, velho. Caralho, tiraram Ash, Leone e Ione. Ih, passou com a Arquitriz dela. Ah, não. Eita, passou o Rumble. Já veio testando já. Passou? Ele estava sendo banido nos outros? Estava. Foi banido de novo. Fazia tempo. Fazia tempo que eu não vi o Rumble. Muito tempo. Ryze contra Rumble. Nossa, faz tempo que eu não vi essa matchup, viu? O Rekker, você ganha o Rumble? Não. Dia 12. Dia 12, é isso. É dia 12? Dia 12, aham. Tá, dia 12, tá, chat. É Senna Nautilus? Ryze? O Shange é mono Ryze? O que ele é, não? Não, ele é mono Rumble, não é, guys? Só que ele... É verdade. Ele deve saber de uma coisa ou outra, né? Dessa match. É pra saber. Ah, em teoria sim, né? O cara é main? Não? Nossa, mano. O que essa Senna vai farmar de alma nesse Brawn aqui é brincadeira, mano. Senna Nautilus contra Brawn é Z. Nossa, que delicinha. Cara, é garota. Ela quer acerta uns quesinhos cheatado, mano. Que isso? Não, não. O Galo tá querendo. Foi um cai de boca nos ques do Brawn. Ele vai dizer? Caralho, mano. Toma tudo. Que é cupo na Nautilus. Ih, rapaz. Vai rolar um invadizinho nesse potside aqui ainda. O Weiwei vai ter que ir ao Red. Também, né? Os caras têm que puxar. Olha lá, tuboja. Dudu pelas almas da pedra. É, o Weiwei tem que ir lá. Três alminhas. Roubaram. Nossa, uma plate aos três minutos. Que isso, gente. Esculacha isso aqui, não? Cadê o Dudu de the boy? Mano, Dudu tá... Ah. Ele tava aqui, né? É por aí, né? Ele tava entrando na cao aqui. Tacando áudio do corte. Opa? Ai, que ozinha ficou pra Sejuani. Hum, essa que ozinha na mão do... Sejuani é um romba forte, tá? Sim. É muito CC-Lock. Horário perfeito, nem muito cedo, nem muito tarde. Papo reto. Nove horas é broken. Cadê o Eric Cash, guys? O Eric Cash, mano, tá preso na Arábia lá, velho. Pra quem não sabe, o Eric Cash foi viajar com a Arábia, com o Brucer. E lá não pode tomar álcool, velho. Ele tomou. E tá de prisão perpétua, velho. É Eric Cash, O7. Eterno. O Brucer foi preso porque tava vasculhando os lixos, né? Procurando dinheiro. Procurando ouro lá. Na Arábia. E o Eric Cash por beber cerveja, mano. Todo mundo injusto. O Brucer é muito diferente, velho. O que é melhor pra dar mais dano de EZ? Dar o W, está o Q? Ou dar o Q, W, auto-ataque? Eu acho que é dar o W, está o Q. W, Q, W, Q, W, Q. Com certeza. O WR é a coisa mais satisfatória do mundo de acertar. Dá muito dano, né? Nossa, sim. Ih, ó, roubou. De novo ele roubou? Mano, é o segundo game que o Flotky rouba... A Largo Verde. Não, o outro foi o Gala, não foi? É, foi o Gala, foi o Gala. Ah, foi o Gala, foi o Gala. Ah, o Gala tava de EZ do ano passado. Esse game que um EZ rouba, então. Isso, isso. Ok. O Flotky tava com aquela EZ, capenga, né? Nossa, morreu. Morreu, tá morto. Não, é impossível, você viu? Quando o cara tá grudado assim, tá doido. Nossa, o Perky Rumble, Fih, dado em moral, gente. Meu Deus, esse boneco tá muito forte. Aqui foi? Ah, eu acho que aqui foi, mano. Essa RNG é muito mais chímica ali, afinal. É igual vaca, tem umas caríssimas... Opa! Esse Nautilus tá tancando muito. Nossa, caralho, nossa, ele devorou muito a morrer. Nossa, acabou, acabou o jogo. Mas o que que ele fez? Nossa, caralho. Esse Nautilus fica muito tanque. Muito tanque dele. Cara, que estranho, acho que ele chega a morrer uns 3 da Nip ali. Rise tá... Oh, Rise não. O que que eu falei? Rise? O EZ? O EZ tá escalando bem. E todos fizeram a batinha cedo, né? Até agora, eu acho. Os EZzinhos, né? Ah. Zero. Vai dar Nip, sai do fake, API. É, Eric Cat tá usando API. Vai ser cancelado, mano. Vai ser cancelado. Mano, é porque o scaling da RNG é muito forte, não, velho. Senna, Fork. É, bastante. Nossa, mas o da Nip. Não, a Nip escala mais, não tem como não. É Rise, Tristan. É, 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 Tristan. A gente vai derreter os carries com brown. Nossa, esse Rise vai derreter os carries depois, tá? Chegar um ponto do jogo e vai ser osso. É isso. Nossa, rapaz. Muito deep, muito deep. Nossa, o Ramon não morreu. Foi close. Foi close. Foi close. Tirou flash do EZ, ainda é, o Ramon morreu no top. O brown trollou muito ali, pô. Que isso? Que ele passou pela torre. Dá B só, não. Se não é só o Zika da B. Pô, pra que eles pegaram esse Drake é muito bom, tá, Jimmy? Vai aliviar bastante o mapa. É, vai aliviar. Eles querem jogar pra torre mid primeiro. Dois Drakes na mão da Nip. Foucault. Ah, o Mark morreu. Ele morre, ele morre. Ele morre, ele mete esse flash. Nice. Pô, tem dois aqui? Tem um mundo, não? Não, né? Acho que é over. Eu dei. Matou o Ramon. Ai, nossa. Nossa, a gente matava. Tava com o W no Ramon, não? Ah, tava. Tava marcadinho. Cara, que dano, velho. Que dano não, né? Eu achei que ia dar mais dano, mano. Eu achei que deu muito dano ali. É que o Ramon deu o shield, isso tá ligado, né? Sim, deu o shield. Mas achei que ia matar. Deu muito dano, pô. Pra aliviar o mapa. É, a Nip pegando o terceiro Drake aqui fica esquisito. Ih, morreu o Brown. Sem flash. Brownzinho, tem ult ainda. Lutou, legal. O ult do Ramon vai voltar em breve e o ult da Sejuani também. Vai ser jogado aqui, viu? Acho que a Nip só Guivou mesmo. A Runa de escuro salvou o Rambo, papo reto, velho. Ih, guys, olha a side. O Rambo... Não vai roubar, não é possível. O Rambo tá level 11 e o Ryze tá level 13, hein? Não tá legal essa side aqui, não. Caralho. O Aki tá sem flash ainda, vai soltar ele? Legal. Opa. Ó, uma coisa roubada dessa match de Sejuani contra o Maokai. É que sempre que ele tá sem Aftershock, velho, é só tu tá ele de longe, mano. Que não tem como ele desear do seu ult e ele tomicar, velho. Opa. Esse Nox não morre assim, não. Nossa, tá caro. O Nashos 4x. Esse Maokai sem flash morre, não? Opa. Tô legal. Esse Rumble foi bom. O Kaio foi. Ó o dano do Ryze, vamos dar uma olhada. Ó, o Ryze tá dando dano já, viu? Sem flash. Morreu, tá morto, tá morto. É barulho, é Nash, é Nash. Não? É barulho, é barulho. O Naldo, você já tem o Armog? Eu não vi o que ele viu dois mil reafing. Acho que não, né? Ele é só dar, mas tem que ver. Vai fazer assim mesmo, tem bastante dano. A Sejuani procurando o Armog já, tá full HP. Que me tem roubado, mano. É dele já, não tem como não. O Rumble é muito forte pra fazer barulho. Bom dia, D'Antoni. Tudo certo, mano. Volta, Pedronaut. Gala, meu filho. Ela morreu. Termina o barulho, termina o barulho. É, dá pra terminar. A Moka ainda tá na base. Legal, legal. Ué, essa LNG é boa, hein? Gostando de vez de jogar? É, tá jogando bonitinho. Viu? Esse aí, espacadinho assim, é uma delícia de jogar, mas não tem como. O cara ali tá, parece que tava no Earth com os quesinhos dele no bar. Olha o T-P-A-D-Rise. Olha o T-P-A-D-Rise. Uu, que mole tá jogando desse jeito aí. Caralho. Tá com o T-P-A-D-Rise? Tá com o T-P-A-D-Rise? Nossa! Meu Deus, meu Deus! Nossa, não metou! Acabou, 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 acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Humilhados, horríveis. Deu Nip. Deu Nip não, aqui deu LNG, guys. 2x0. 2x0, velho? De novo, todas as séries, né? Sim. Nossa, vai terminar muito cedo a live hoje, cara, o que é isso? Calma, guys, o Rise of the Top vai escalar. Relaxa, já escala. 3x0, ele carrega, galera. 3x0, ele carrega. Malcata 05, filho. Se a gameplay aqui, o scout tá bem, não? Ah, tá bem, tá bem. Mas a Nip não é um dos melhores times da LPL também, né? Não, não é, mas tipo assim, acho que de mid, assim, renomado. Se não fosse L, quem seria? Ah, tem o Knight, tem o Kreme, que tá jogando bem também. Kreme da Tess. Ah, é verdade. Tem o Gravatar, tá mandando muito. De que? Showmaker, mas Showmaker tá nessa crocância toda, né? Não tá. Ele tá jogando bem, né? A Dalmo tá decente até, viu? Hã? Mas não tá tão, assim, top 3 hoje no campeonato. Top 3 ou top 4 do Minerva? Quem tá surpreendendo na LCK é a KDF do Bulldog. Tão mandando bem, até. Pra quem não dava nada? Tinoos foi bufado nesse patch da STF. Se o Tinoos estivesse na LPL, nesse split, no grupo acende, Fih? Tá louco. Esquece. É uma bagunça. É, porra, ia fazer a baguncinha. Quem do chat tá ligado, tá ligado. Tem muita gente do chat ligada, viu? Bota o Leza no Academy? Quer botar o Leza pra jogar no lugar do Yuki? É isso. Aqui vai, Fiesa. Aqui vai, Fiesa. Era o Yuki já. Nossa, a saúde do Weiwei foi... Eita, porra. Nossa, os caras tão muito fortes. Que dano foi esse? Nossa. Ai, o Nautilus não morreu. Nossa, a dança salvou muito. Pô, esse Grice tá dando um dano, tá? Aqui é o TP do Kork. Ah, ele tá com HP, né? A gente precisa. Ah, o Nautilus é o TP, velho. Ah, esse é muito Broke, velho. É isso, mano. 3 TP, cara. É isso, é absurdo. Tem que matar esse Ryzen em flecha, velho. Ah, é Brownzinho, cara. Ai, ó, a saúde do Nautilus é muito boa. É, acabou, acabou. Calma? Acabou, acabou. Acabou, acabou. Eu ia falar que o Ryzen não tomasse e declinava, mas tem como. Meu Deus, velho. Essa Nip tá muito ruim, guys. Que horror. Esperava mais também. Caralho, o que é isso? Você tá achando frente? Caralho. Um card de gold foi o Kai. Ó, um cara do Yotovas pediu perguntar pra você se Smulder tá forte ou se tá fraquinho. Tá paia. É, eu achei que tava jogado, mas acho que agora tá doadinho mesmo. Tá doadinho, né? E é isso, né? Rapaz. Acabamos por hoje. Deixa eu ver. 2x0. Que loucura, Jimmy Law. 2x2x0. Foi só a Jimmy Law pisar na LPL que foi as duas séries mais rápidas aí. Acho que é a primeira vez que eu desligo a live antes das 10h da manhã. Caralho, mano. Aquele pause lá foi dela. Então, loucura. É que legítimo, né? Foi ontem que acabou super tarde ou foi na sexta? Não lembro. Foi na sexta, foi na sexta. Ontem acabou cedo. Ontem acabou 10 em ponto. Literalmente. Ah, tá. E é isso, né, mano? Jogão. Eu nunca tinha que foi mais longo. Jogão, jogão. É, MVP, na opinião de vocês. Eu vou de scout. Ah, scout jogou muito, mano. Muito, muito. Ó, quem jogou bem? O Galo jogou bem, o Nautos jogou bem, mas fizeram quase nada no jogo. Pra mim, ou foi o scout ou foi o Zika? Acho que foi scout mesmo. Foi scout também. É isso, o chat concorda? Scout, guys? Concorda, gente. Você é Joane? Essa jaqueta deles é muito bonita. Muito bonita. Eu acho linda essa cor. Tchau, tchau.